Amanhã tem, amanhã tem, amanhã tem inauguração viu, amanhã tem inauguração Casa Ramalho aqui de Sítio do Mato Chegue cedo, chegue cedo pra comprar barato, móveis eletrodomésticos celulares na promoção Mega promoção de inauguração Casa Ramalho é amanhã viu pai, amanhã tem, amanhã tem, amanhã tem inauguração Alô Sítio, Alô Sítio do Mato, é amanhã, mega inauguração pra você, pra você, pra você comprar barato Casa Ramalho de Sítio do Mato, amanhã tem, amanhã tem, amanhã tem inauguração da melhor loja Casa Ramalho Chegue cedo pra comprar barato, pra você comprar barato, amanhã tem, amanhã tem, amanhã tem inauguração Alô Sítio, é amanhã, você vai comprar barato Casa Ramalho de Sítio do Mato, é amanhã, amanhã tem, amanhã tem inauguração Alô Sítio, Alô Sítio do Mato, amanhã tem, amanhã tem inauguração Alô Dona Maria, Alô Seu Zé, Alô Seu João, é amanhã viu, amanhã tem, amanhã tem inauguração Casa Ramalho de Sítio do Mato, é amanhã